A CIDADE NO BRASIL 10 segundos, tu peux valenter On va enchaîner avec la Miss La Miss Stéphanie 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 Outro, Antoine, a partir. Ah, cê é prê? Ok. Olha, cê é partit! Bien, como tu me dís, e hop, tu me trombe as balas! Em vez de se dire, em vez de se dire, vas-y balanç, Antoine! O que é isso? O que é isso? A gente não vai ficar mais rápido. É isso? 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 0,0. Isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A minha vida. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, obrigado Ok, público, s'il vous plaît Faut balançar um pouco Então vamos partir do segundo trigo, Igor Quando você quer Igor, você é pronta É, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí É, 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 é É, 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 é Vamos lá! E aí, o que é o que é? 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 Vamos encerrar com a fai de ir! Pensei a selfie, a prazer! É o que é? 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 É! Ó, é o que é? É o que é que é? É o que é? É! É, eu! É, eu! E o primeiro! Deuxième branca, por favor! Antoine, não é o que é o que é o que é! Antoine-Djevray, é parte livre! Vamos a lhe encourager, ele também! Toc! Chante-lhe o Jury, é bom, isso! E aí? Vamos! Vamos começar! Oh! Oh! Tome! Oh! 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 Ok, obrigado! Obrigado, rapaz! Atouca! Retour do Guilham para o 2º. Vamos! 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 Então, vamos! Vivo! O que você está fazendo todos os dias em casa, você pode aplaudir. Obrigado, Itag! Yeah! Yeah! Ah, isso é tecnico, isso é tecnico! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ok, obrigado! Isso é terminar nos quatro finalistas! A primeira hora, perdão! Vamos lá! Vamos lá, Eiga! Obrigada, Eiga! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vai! Está churram dessa vedovol! Está derrubando, estou ful... Yeah! Yeah! Ok, obrigada, Carlos! Vamos lá, vamos cá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Ok, vamos lá. Ok, obrigado, Rayy. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, é isso aí. Ah, ele tá bom, ele tá lá. É um pouquinho do que eu quero elevar. OK, obrigado meu destino! Então vem. E um bom som. Vamos lá? Eu acho que eles vão lá. or o fai, eles ficaram! ele sorrisou sama ele, você não pode sentir isso anteriormente, então o faiu silver ok Ok, então vamos esperar essa pequena conversa de joli. Obrigado, DJ. Obrigado, DJ.